Oi pessoal, meu nome é Carles Noviques, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre programas de conformidade e as leis de combate à corrupção que são aplicadas e que criaram até essa estrutura. Só para dar uma situada aqui para todos, acho que é bacana a gente passar por um sumário, essa é a espinha dorsal do que a gente vai conversar hoje. Então uma breve introdução sobre as leis e no fim uma referência, um material extra para nós aqui, para a gente poder aprofundar o assunto se quiser. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como é uma matéria introdutória, para um curso mais completo, eu queria trazer para vocês aqui um conceito do que é um programa de compliance, de um jeito pouco jurídico, uma coisa muito mais prática, voltada por um viés de riscos. Então o programa de compliance, ele primeiro busca proteger um bem, proteger algo que a empresa tem como relevante. Então de repente a forma com que faz contato com órgãos públicos, uma parte ambiental, até uma concorrência leal. Então isso é um bem que tem que ser protegido, está previsto em lei. É como algo a ser protegido, um direito para a sociedade. Pois bem, esses bens, eles têm que ser protegidos porque de alguma forma, entende-se que tem uma ameaça que pode colocá-los ou pode afetá-los, pode colocá-los em risco. A existência de leis, a existência de algumas estruturas dentro da empresa, o próprio proprietário da empresa, quando é uma empresa menor, ele já tem alguns sistemas, alguns controles de proteção, que trazem uma proteção para esse bem. Então o olho do dono para controlar como as coisas funcionam, o livro caixa, o controle de estoque, empresas maiores, quando elas têm regras e processos de trabalho, elas, de certa forma, esses procedimentos, eles já trazem uma proteção a esse bem. Só que nada é perfeito. A gente tem algumas falhas nesses sistemas de proteção que a gente pode dizer que são vulnerabilidades. É um espaço que pode fazer com que a ameaça atinja esse bem de compliance. E nesse momento é quando o risco se materializa. Então é nesse momento que tem alguma infração ambiental, é nesse momento que tem alguma infração trabalhista, é nesse momento que tem uma infração concorrencial ou até de corrupção. Quando a ameaça burlou esses sistemas de proteção pelas vulnerabilidades e atingiu o bem. Bom, nesse conceito, o que o programa de compliance faz? O programa de compliance, por meio de uma análise de riscos e priorização de onde trabalha primeiro, por meio de políticas e processos de trabalho, por meio do apoio da alta liderança, por meio de treinamento, comunicação de todos os quadros da empresa, por meio de investigação e monitoramento de problemas que são trazidos para a empresa, por meio de aplicação de medida disciplinar, correção de processos que foram verificados como processos falhos ou até antiquados, tá? E por meio de melhoria contínua, porque tudo muda, protege-se a empresa. Então, o programa de compliance, por meio dessas iniciativas, ele busca proteger o bem de compliance, buscando achar onde estão as vulnerabilidades e bloqueá-las, para que a ameaça não atinja o bem. Então, se a gente colocar num resumo, e aqui eu dou um espaço para a semântica, então, riscos, prioridade, políticas e bain, isso daí são palavras que ficaram mais fáceis para eu poder organizar aqui a lei de raciocínio, mas que, de uma forma ou de outra, vocês verão escritos nas diversas leis de combate à corrupção ou lei da empresa limpa, se a gente falar da lei brasileira, como pilares ou como dimensões que o programa de compliance tem que ter. Então, tirando, trocando miúdos, é isso. Bom, mas, beleza. Então, se o programa de compliance é isso, qual o enfoque dele? Porque muita gente diz, ah, putz, Carles, se você coloca o programa de compliance para proteger só a corrupção, então pega a parte laboral, pega a parte ambiental também. Bom, vamos lá. Depende. O que eu trago aqui para vocês é uma pirâmide de dimensões do direito. Isso daqui é meio parecido em todos os lugares do mundo, tirando outro país, mas, via de regra, em países democráticos de direito, funciona dessa forma. Nós temos, bem na base dessa pirâmide invertida, como núcleo de tudo, temos a dimensão penal. Nessa dimensão penal, temos as normas que protegem bens jurídicos de forma penal. Então, tudo aquilo que é mais relevante para a sociedade é protegido por normas penais, normas criminais. Por quê? Porque é algo tão relevante para a sociedade que se alguém na sociedade faz algo contra esses bens jurídicos, a sociedade já deu o aval para o Estado para ele agir sozinho e investigar o que aconteceu e aplicar uma medida punitiva, que seria restritiva de liberdade. Então, é um momento em que o Estado, verificando que alguém fez algo contra esse bem, ele prende a pessoa, até que ela, depois de um tempo, com progressão de regime, se reinsira na sociedade. Então, é a parte penal. Logo acima dela, vocês podem ver aí um espaço meio marrom claro, é a parte cível, a dimensão cível, em que, trocando aqui em miúdos, é a forma com que, ou a regra do jogo com que as pessoas têm que se relacionar dentro da sociedade. Então, vamos lá. Uma pessoa, em relação à outra, ela tem o direito de se agir de determinada forma, até que o direito do outro limite isso. E essas regras do jogo estão previstas nas normas cíveis. Colocando aqui um exemplo, se a gente coloca uma pessoa que no trânsito acaba, por desatenção, batendo no outro veículo, ela pode danificar o veículo da outra pessoa. Nessa situação, a regra cível, ela vem irregular. Olha, quem causou o dano, tem o dever de indenizar. Simples assim. Putz, Carlos, mas peraí. E quando entra o juiz nessa brincadeira, quanto entra o Estado? Entra o Estado, entra o juiz, para poder trabalhar em casos em que as pessoas não conseguiram chegar no acordo. E aí, se não conseguiram chegar no acordo, mantendo no meu exemplo, se de repente a pessoa foge, é simples. É só necessário que a outra pessoa acione o poder judiciário para que o Estado trabalhe em favor daquela situação e decida quem está certo, quem está errado, quem tem que pagar. Bom, acima disso, temos essa parte marrom mais escura, que é a legislação administrativa. trocar em miúdos novamente, é a esfera do direito que busca regular determinadas atividades mais reguladas ou específicas dentro daquela sociedade, daquele Estado. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com a fabricação de medicamentos, eu tenho diversas regras que eu tenho que seguir, que uma empresa que trabalha com a venda de equipamentos fabris, talvez não precise, porque não é uma atividade regulada. Não é uma atividade que precise ser controlada pelo Estado de uma forma um pouquinho mais próxima. Aqui acima, eu coloco as normas, como... Há uma invenção minha aqui, mas basicamente são as normas que regulam pequenas micro-sociedades. Então, por exemplo, um condomínio. Todo mundo tem lá leis que têm que ser seguidas, como em qualquer outro lugar. Mas, às vezes, os condôminos, eles podem chegar numa conclusão de que, para aquele condomínio, uma regra específica para regular a convivência seja útil para aquele grupo de pessoas. Agora, colocando tudo num contexto, quando a gente fala de compliance, a gente fala de algo que passa por todas essas dimensões. Obrigatoriamente, é alguma matéria, é algum assunto que necessariamente ele vai passar por todas as dimensões. É um assunto multidisciplinar, é um assunto complexo e que tem um efeito dominó grande, porque ele não consegue ser resolvido apenas por uma esfera do direito ou, então, por uma esfera do conhecimento. É algo complexo. Então, se eu coloco algo corriqueiro, digamos assim, para programas de compliance, passando por um exemplo, seria, por exemplo, uma empresa em que o executivo tem o direito de utilizar um veículo executivo ou um veículo cedido pela empresa. Se durante esse uso do veículo, aquele executivo ou aquele profissional, ele agindo em desacordo com as normas de trânsito, ele acaba por cometer um crime, atropela alguém. Nisso daí, a esfera penal entra em circuito e o Estado, ele vai ver se alguém cometeu um crime. Além disso, se ele atropela alguém e machucou essa pessoa, tem o dever de indenizar. Então, danos materiais, danos morais, o dano corporal, propriamente dito, que seria ali a pagar a parte de saúde da pessoa. Mas, além disso, também pode ter a legislação administrativa, que é o controle das regras de trânsito. A pessoa fez isso infringindo uma regra de trânsito, que é algo que controla a forma com que o condutor conduz o veículo. Então, às vezes, esse condutor também está exposto a uma multa. E, para finalizar o exemplo, na parte mais verde, a norma da empresa. A norma da empresa, quando o colaborador, quando o executivo, ele assumiu que, ok, eu vou receber este veículo, ele assina, muitas vezes, um termo dizendo que ele conduzirá o veículo de acordo com as normas de trânsito. E, se não o fizer, ele tem a possibilidade de sofrer medidas disciplinares. Então, nesse exemplo que eu passei, a pessoa consegue sofrer algum tipo de sanção em cada uma das dimensões, inclusive dentro da empresa. Indo um pouco mais a fundo no exemplo de compliance, se a gente tem uma pessoa, por exemplo, numa atividade de controle interno, o contador da empresa. O contador, se ele assina um balanço da empresa de forma indevida, reconhecendo algo que não é correto, ele pode estar cometendo um crime, falsificando documentos. Além disso, ele pode estar causando dano para alguém, porque ele está dizendo algo contábil que, na verdade, não condiz com a realidade. Se for uma empresa de capital aberto, então, já tem um problema maior com relação a CVM, as normas de controle da economia popular e de investimentos em mercado de capitais. Além disso, ele é um contador. O contador, ele tem o dever técnico de trabalhar de acordo com o que diz a regra do Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade. E se ele faz algo contra isso, ele tem uma possível responsabilidade administrativa em cima do conselho de classe dele. E, por fim, se fez isso dentro da empresa, descumprindo alguma regra interna da empresa, ele também pode ser responsabilizado por isso. Então, aqui está o exemplo de como permeia uma não conformidade que poderia ser olhada pela norma de compliance. Algo complexo que permeia tudo que não será resolvido apenas por uma área da empresa e nem por uma área de direito. Bom, Carlos, mas e o programa de compliance? Qual é o enfoque dele de forma geral? Bom, de forma geral, se o mercado for mais regulado, a tendência é que o programa de compliance seja maior, porque ele tem mais regras para cuidar. O mercado é mais complexo. Agora, de outro lado, se o mercado é menos regulado, o programa de compliance tende a ser mais estreito, menor, porque ele cuida de menos regras. Mas ele continua passando por todas as dimensões. Então, esse daí é o grande conceito. Agora, se a gente falar só de corrupção, se for só de corrupção ou normas anti-corrupção, é um pedacinho pequeno. Não tem problema o teu programa de compliance focar só nisso. Mas, se for só isso, saiba que é uma estrutura específica, em que as pessoas trabalharão apenas para regras relacionadas à anticorrupção. Ok. Bom, passado pelo panorama geral, vamos pegar aqui o histórico um pouco para poder situar tudo. Tudo começou, assim, não querendo entrar no grande detalhe, mas eu acho que é bacana para a gente se situar no tempo. Essa questão dos programas de compliance, ele vem desde 1913, quando lá nos Estados Unidos foi criado o Federal Reserve, as normas para controle do sistema financeiro norte-americano. Por quê? Porque os grandes conglomerados financeiros, eles começaram a ter muito poder. Então, precisava de algo que regulasse a atividade deles para que não tivesse muita força, muito poder na mão de algumas pessoas privadas, e sim tivesse o Estado regulando. É o receio de que o grande poder econômico privado pudesse afetar o Estado. Bom, evoluindo isso daí, em 1934, foi criada a SEC lá nos Estados Unidos, que é a análoga da CVM brasileira, a Comissão de Valores Mobiliários deles, para fins de mercado de capital aberto, de empresas que têm o mercado de capitais, ações abertas em mercado de capital. Bom, evoluindo, grandes escândalos públicos relacionados ou envolvendo empresas privadas, como por exemplo o caso Watergate lá nos Estados Unidos, acabaram por incorrer os Estados Unidos a criar uma norma chamada FCPA, ou então Foreign Corrupt Practices Act, que é uma norma que cuida ou que regula, criou o crime de corrupção internacional. Os Estados Unidos criou em 1977 isso, e com a evolução e com a globalização da economia e dos sistemas no mundo inteiro, essa iniciativa norte-americana ela passou a ser avaliada ou então apresentada perante todas as organizações internacionais. Então, primeiro começou pela OEA, Organização dos Estados Americanos, para que todos os membros da OEA, incluindo o Brasil, eles também criassem normas semelhantes para coibir práticas anticorrupção. Isso aconteceu em 96, com uma evolução um pouco maior, um pouco mais global, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também foi apresentada por essa iniciativa norte-americana e daí agora também pela OEA, como algo muito relevante a ser feito. Para poder desenvolver a economia mundial, precisaria de alguma forma atacar ou de alguma forma enfrentar o problema da corrupção entre Estados, entre países, entre empresas e governos. Com isso, a evolução foi seguindo, o FCPA não estava sendo muito efetivo, teve uma emenda e com isso tudo começou a andar até o ponto que no Brasil, em 2013, a gente teve a promulgação da Lei 12846 de 2013, chamada ou muito famosamente conhecida como Lei Anticorrupção, mas que o nome melhor é Lei da Empresa Limpa e a gente já já vai ver porquê. depois da 12846 em 2013, em 2015, vieram alguns decretos e portarias do governo brasileiro para que, de alguma forma, ela fosse mais efetiva. Então, esse daí é histórico por trás de tudo. O que a gente vai bater um papo aqui é sobre o FCPA pelo caráter histórico, a gente vai falar um pouquinho do Reino Unido, porque é uma lei também que tem impacto grande aqui no Brasil de 2010, mas o nosso principal foco é a lei brasileira, obviamente, pela nossa abordagem aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala do FCPA, eu coloquei um extrato simples que está numa página para a gente ter um panorama grande do que significa o que está escrito lá nessa lei. Bom, primeiro, a aplicabilidade dessa norma. Temos alguns tópicos aqui que está escrito na lei que são as pessoas que se utilizam, issuers, pessoas que se utilizam do sistema financeiro norte-americano, que emitem, de alguma forma, algum título financeiro pelo sistema norte-americano. Ou domestic concerns, alguma coisa que seja relacionada à segurança doméstica ou então à proteção jurídica doméstica dos Estados Unidos. Também, jurisdição territorial, quando, por exemplo, parte de algum ato criminoso ou um ato contra a lei aconteça dentro do território deles. e, por fim, conspiração ou coautoria, um trabalho em conjunto ali de pessoas para que esses crimes acontecessem. Tudo bem? Ou, agora o item B, contratual. E por que eu gosto de frisar isso daí? Porque, ao contrário do que muitas pessoas acham, a lei norte-americana ela vale dentro dos Estados Unidos. Ponto. Soberania nacional. Ela não vale em outros países. Não vale no Brasil. Não vale em qualquer outro país do mundo. O que acontece é que a lei é muito abrangente para aplicar penalidade no território norte-americano. E aí, como eles têm ainda a maior economia do mundo, as empresas por via de regra ou de alguma forma, elas acabam tendo algum tipo de vínculo com esses cinco itens que eu coloquei aqui norte-americanos. Ou tem algum título financeiro que tenha vínculo com o sistema financeiro americano ou parte das condutas podem ter acontecido em território norte-americano. Como, por exemplo, se por algum acaso uma parte de uma conduta relacionada à corrupção ela foi cometida por meio de um e-mail, por exemplo, agendando um lugar e um horário para conversar com um agente público sobre um ato de corrupção, se esse e-mail ele foi replicado por algum servidor que fica baseado lá nos Estados Unidos, pronto, parte da conduta já foi cometida no território norte-americano. Então, a lei dos Estados Unidos já poderia ser aplicável para um julgamento lá. Bom, agora, isso daí virtualmente traz o problema para quase todo mundo, porque hoje em dia o uso de e-mails é muito difundido. Agora, tem um outro ponto, a responsabilidade contratual, que eu acho que aqui é a mais relevante. quando você tem empresas brasileiras simples até, com capital meramente nacional que não tenham nenhum que vai, só pelo exemplo, não se utilizam de e-mail, às vezes elas prestam serviço para empresas norte-americanas. E o contrato dessas grandes empresas clientes norte-americanas, o contrato por regra ele já vem definindo que as empresas elas deverão evitar qualquer tipo de conduta que seja relacionada à corrupção e, pior, se algo acontecer, tem uma multa a ser aplicada que via de regra é vinculada ao dano que essa empresa pode sofrer no território norte-americano. Ou seja, por um contrato, a empresa brasileira ela está assumindo a possibilidade de se algo acontecer em relação a esse contrato norte-americano aqui no Brasil, ela tem que pagar por responsabilidade os danos que ele sofrer lá fora, o que essa outra empresa sofrer lá fora. Então é um baita de um problema. E aí, a lei norte-americana, apesar de não valer no Brasil, por força de contrato, os efeitos dela valem no Brasil, porque o contrato ele foi firmado no Brasil e pode ser executado perante a justiça brasileira. Então, virtualmente, a lei vai valer aqui, do mesmo jeito que a lei brasileira vai valer fora, porque os conceitos são os mesmos. Então, sabendo que isso daí pode nos impactar, mas não necessariamente porque a lei vale aqui, é bacana a gente pegar e abordar agora outra parte, o objeto, o que trata essa lei. Bom, corrupção na lei norte-americana, ela está definida muito, muito parecida com a lei brasileira. todo tipo de verbo relacionado à corrupção, mesmo que seja direto ou indireta, já é previsto como um ato de corrupção. Então, por exemplo, não apenas pagar dinheiro, mas garantir um favor em troca de algum tipo de benefício relacionado ao poder público. Isso daí já é tido como corrupção. Pode ser direto ou indireto. Favorecer o agente público ou favorecer, por exemplo, o filho do agente público ou então uma pessoa que o agente público pediu para que fosse favorecida. Ah, a prima ou então o irmão, o filho. Qualquer benefício dado para esta outra pessoa que tenha sido a pedido do parente, do órgão público ou do funcionário público, já pode ser considerado, se de forma indevida, como um ato de corrupção indireta. Então, é um baita de um problema, mas qualquer tipo de bens, objetos, valores, benefícios, favores, direto ou indiretamente, é considerado ato de corrupção. Bom, é permitido que despesas razoáveis sejam pagas para o funcionário público? Sim, é permitido. Por exemplo, um fiscal que precisa chegar numa área de difícil acesso, cujo acesso somente é feito por meio de um ônibus que é financiado ou mantido pela empresa, você pegar e colocar o funcionário público neste ônibus para levar lá, de certa forma, é uma despesa que está sendo paga pelo privado para o público. Mas isso daí é algo vinculado, é algo específico que não tem nenhum tipo de benefício pessoal para o agente, e sim algo para que a fiscalização acontecesse. Então, essas coisas razoáveis elas podem acontecer. Funcionário público estrangeiro, ou seja, qualquer tipo de funcionário público que não seja norte-americano por essa lei, porque estamos falando dessa lei, este funcionário ele é considerado estrangeiro. As agências que trabalham sobre isso, são essas duas agências, o DOJ, que é o Ministério Público norte-americano, e a SEC, que é análoga a CVM, que eu falei, norte-americano. As penalidades, olhem como são graves, dolosos para a pessoa física, então as condutas que são dolosas para a pessoa física, elas podem dar multas de até 5 milhões de dólares e prisão de até 20 anos para as pessoas. Então, lembrando aqui, se uma pessoa comete um ato de corrupção aqui, não necessariamente a pessoa sabia que estava fazendo alguma coisa relacionada aos Estados Unidos, mas se ela vai para os Estados Unidos e de alguma forma os Estados Unidos estavam investigando essa conduta, a pessoa pode ser presa lá. Por quê? Porque ela entrou dentro do território onde a lei vale. Então isso é algo muito importante. E para a pessoa jurídica, a multa pode chegar até 25 milhões de dólares, é um valor absurdo. Então, empresas brasileiras que prestam serviços para empresas norte-americanas, de alguma forma, elas podem estar expostas a esse tipo de risco. Então você ter um programa de compliance que busca evitar qualquer tipo de problema de corrupção, protege a empresa de obrigações assumidas no contrato desse valor. É algo muito relevante. E até sem querer pode acontecer, porque a lei, como a gente pode ver no último item ali, ela prevê a modalidade culposa. Então quase que o sem querer a pessoa cometer o ato, ela está exposta a esse tipo de penalidade também, em valores menores. Mas, veja só, pode acontecer. Então isso daqui é o que a lei norte-americana, de uma forma bem simples eu estou colocando, para que a gente possa colocar na mão do nosso proprietário da empresa pequena, de que mesmo que a empresa não esteja fazendo ou não tenha nenhum tipo de atividade nos Estados Unidos, se ela atende um cliente norte-americano, ela tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção, porque é algo bem relevante. Bom, os pilares de um programa eficaz aqui, eu só vou dizer superficialmente, porque cada uma das aulas seguintes entrarão em um detalhe específico, os pilares para um programa eficaz pela visão do órgão regulador norte-americano, que é o Departamento de Justiça norte-americano, o tal do DOJ, o pilar de programa eficaz a gente pode ver aqui na tela, procedimentos escritos e um código de conduta. A empresa tem que ter um código de conduta, um código de ética, dê o nome que for, para dizer o que a empresa espera do seu empregado em relação, neste caso aqui, a coibir a corrupção. Além disso, a empresa tem que ter alguém responsável para cuidar disso. Não precisa ter uma pessoa específica para isso, mas tem que ter, que trabalhe só para isso. Tem que ter uma pessoa que será a pessoa que cuidará deste assunto. Pode cuidar de outras coisas também. Então, por isso que não é uma coisa restrita a empresas grandes. Empresas pequenas, o dono, ele pode ser o responsável por isso e ele precisa deixar claro para todo mundo. Treinamentos eficazes, ou seja, a pessoa tem que entrar num treinamento qualquer sabendo X e tem que saber saindo, tem que sair sabendo X mais Y, tem que saber mais alguma coisa. Não dá para entrar sabendo a mesma coisa do que saiu. Então, o treinamento tem que ser eficaz. Tem que ter processo de monitoramento e auditoria definidos. para quê? Para que avalie todos os casos da mesma forma, não caindo numa situação em que casos específicos são tratados de forma diferente. Tem que ter um canal de denúncia, nem que seja para empresas pequenas uma caixa postal, nem que seja um e-mail, nem que seja uma linha de telefone direta para um departamento. Há muitas empresas brasileiras que atendem empresas de pequeno porte, de médio porte e empresas maiores que permitem contratos simples de canais de denúncia que são, inclusive, tratados de forma externa. A pessoa recebe a denúncia, organiza tudo e depois traz para dentro da empresa para que a empresa possa tratar. Isso daí está cada vez mais difundido e é muito importante que a empresa tenha. Mas se não tiver uma estrutura, o que pode ser um canal de denúncia também? Uma empresa pequena, cinco colaboradores, dez colaboradores. Pode ser que a pessoa tenha medo de falar, as claras com o proprietário. Então, às vezes, um canalzinho, uma caixinha de fale com o seu líder colocada dentro do banheiro já é um bom canal de denúncia. O que é importante é que você tenha um espaço que possa garantir o anonimato, garantir uma confidencialidade e, mais do que tudo, garantir não represália para que as pessoas tenham certeza e confiança de trazer o problema para dentro da empresa. Afinal de contas, como que você gerencia um segredo? Não tem como gerenciar. Então, é bom que as pessoas tragam o problema. Então, a ideia é criar canais que permitam isso. Além disso, mecanismo disciplinar definido. O que significa isso? Que a pessoa precisa, a empresa, ela precisa ter de forma, digamos, até macro, definido para condutas ABC cometidas de uma forma dolosa ou algo do gênero, tem as medidas disciplinares já pré-definidas para que não tenha pré-disposição ou então a possibilidade da empresa poder proteger uma pessoa que fez uma coisa e outra pessoa que fez a mesma coisa ser punida de forma mais grave. É por isso que tem isso. E por fim, um procedimento de apuração e correção definidos para que a empresa haja de uma forma específica sempre. Tudo bem? Então, beleza. Esse daqui é a parte norte-americana, né? Então, eu acho que é bom a gente saber, mas não é o nosso foco. O que temos aqui agora é a parte do Reino Unido. Vocês podem ver que é tudo igual. Tudo igual. A aplicabilidade é igual, os objetos são os mesmos. O que muda? Muda a agência que vai investigar isso, que se chama SFO, que é SFO, Serious Fraud Office do inglês, né? Então, o departamento que cuida de fraudes graves, tá? Ele concentra a apuração tanto criminal quanto uma apuração administrativa. Então, lembrando daquela nossa piramidezinha ao contrário. Mas olha só, as penalidades elas são maiores, Pena de prisão até 10 anos, mais multa. A multa é ilimitada, não se sabe qual o tamanho, não está escrito na lei. Vai de caso em caso, tá? E uma coisa muito relevante aqui no Reino Unido também. Eles têm uma conduta que criminaliza a corrupção privada, ou seja, entre empresas, tá? Então, uma coisa muito importante aqui para se dizer, nessa lei inglesa, se tem uma empresa particular, uma empresa privada que paga propina ou bola, que seria mais conhecido, para conseguir negócios com outra empresa privada, aqui a pessoa, a pessoa, a pessoa física e a pessoa jurídica também podem ser responsabilizados. No mesmo conceito, se for, vale para dentro do Reino Unido, todo mundo que passa por lá, ou empresas que tem operação lá, elas podem ser punidas pela justiça inglesa, tá? Então, o conceito é muito parecido. Os pilares, eles mudam um pouco no nome, mas eles, no fim do dia, são muito parecidos. Então, veja lá, procedimentos escritos e bem definidos, comprometimento do alto escalão, ou seja, a parte mais alta da empresa, ela tem que querer e estar comprometida com o programa de compliance. Então, quando eu penso em microempresas, pequenas empresas, média empresas, ou empresas familiares, os proprietários, eles precisam estar investindo e suportando o programa de compliance, o programa de integridade, tá? Ele tem que ser baseado em risk assessment, ou seja, baseado numa análise de riscos. Ou seja, onde tem mais exposição, tratar antes. Onde tem menos exposição, tratar depois. Então, quando falamos de corrupção, a primeira pergunta vale, quais áreas da empresa podem estar expostas, na pior das hipóteses, a um ato de corrupção? Aí você pode pensar, a área da empresa que atende o órgão público, que cuida das licenças de operação, do alto de vistoria de corpo de bombeiros, do alvará, essas áreas e estes fornecedores, que às vezes, a empresa não tem esse conhecimento dentro da empresa, então ela terceiriza e contrata um consultor, estes consultores que vão atrás dessas licenças, eles estão mais expostos a risco do que, por exemplo, uma área interna de recursos humanos, às vezes, que não tem contato com nenhum fiscal. Então, essa questão de priorizar nada mais é do que uma análise de risco e você primeiro tem que fazer ou focar o seu esforço onde está mais exposto. Terceiro aqui, o quarto ponto, devida diligência, que o pessoal chama de dual diligence, é devida diligência, nada mais é do que a empresa garantir de ser diligente de forma devida na hora de escolher os seus parceiros de negócio, na hora de escolher os seus colaboradores e na hora de, de repente, se a empresa está crescendo, escolher qual é a empresa ou se é uma empresa bacana para fazer um contrato de trabalho conjunto, que o pessoal chama de joint venture, ou então até uma fusão e aquisição, certo? Que aqui está como M&A porque é merger and acquisition, é o termo em inglês lá da lei. Comunicação e treinamento efetivos, mesma coisa, a pessoa tem que entrar no treinamento sabendo X e sair sabendo X mais alguma coisa. Monitoramento e revisão das normas e do programa, significando o quê? Que a empresa tem que melhorar o seu programa continuamente, do mesmo jeito que a empresa melhora. A empresa muda, então o programa de compliance tem que mudar junto com ela, ele tem que ser dinâmico também, tá? Bom, isso daí é o que a gente tem para falar da parte inglês e americano só, para dar o contexto histórico. Agora, vamos para a empresa, para as leis brasileiras que falam disso daí. Então a lei da empresa limpa, 12.846 e as normas infralegais, tá? E aí vocês vão ver que tem muita, muita correlação, é muito parecido, por isso que é muito importante a gente ter pelo menos um conhecimento geral sobre as outras normas. Então, indo aqui, lembrando da nossa piramidezinha aí de novo, quando a gente fala focado em corrupção, olha quantas leis a gente tem no Brasil para tratar desse assunto. Na parte penal, temos duas grandes normas aqui, o Código Penal, que desde 1830, o primeiro Código Penal do Império, ele já dizia que era crime corromper, óbvio que com outras palavras, com português um pouco mais rebuscado, mas já estava lá. Além disso, uma lei mais nova, 12.850, que é a lei de organizações criminosas e de investigação, de produção de provas na investigação desse tipo de crime, que também fala que é possível você celebrar acordos de colaboração premiada, que é o que a gente está vendo muito nas notícias, para investigar crimes relacionados à corrupção também. Então, isso daí é a norma penal. Vamos lá, normas cíveis, temos todo esse monte de lei aí brasileira que fala, de alguma forma, desse marronzinho mais claro. Temos o Código Civil, por quê? Porque ele fala de dano, e quem comete dano tem o dever de indenizar. Temos a lei de licitação, 8.666, essa norma, ela já fala de regras de controle de idoneidade no contrato com o órgão público, durante licitação. A lei de improbidade administrativa, então isso daqui é muito importante na relação das empresas e também dos gestores públicos em relação à sua probidade na função em que exercem. E, se não forem probos, eles podem ter diversas responsabilizações, tanto pessoais, quanto, tanto cíveis, como também criminais. A lei 12.846, que é o que a gente estava falando, a lei da empresa limpa brasileira, ela cria diversas, diversas regras cíveis, e uma das mais importantes, a empresa que eventualmente, então o CNPJ, que eventualmente for envolvido em um ato de corrupção, ela tem o dever de indenizar o poder público. Isso daí não existia antes dessa lei. Aí vem a reflexão, se o Código Penal, desde a primeira versão dele, de 1830, já previa, por que a gente não parava para estudar o programa de integridade e evitar a corrupção naquela época até 2013? Simples, porque era uma conduta que era penalizada apenas para a pessoa física. A pessoa jurídica, ela não tinha penalização por esse tipo de conduta. Passou até agora, com a lei 12.846, em 2013. Então isso daqui é uma grande reflexão. Ela cria o dever de indenizar para a pessoa jurídica. E além disso, o decreto 8.420, de 2015, que nada mais é o decreto que regulamenta a lei 12.846. A gente entra no detalhe dela mais para frente. Além disso, as leis administrativas ou então disposições administrativas, como a gente estava dizendo, na lei de licitação, lei de improbidade, 2.846 e 8.420, tinham diversos dispositivos relacionados à norma administrativa. Só que além dessas, temos diversas portarias que são normas infralegais que foram emitidas para poder regular a parte de corrupção aqui no Brasil. E algumas instruções normativas também da antiga CGU, da Controladoria Geral da União, que definem algumas regras de como lidar com esse tipo de coisa, com essa parte de reação a problemas de corrupção verificados. também falaremos um pouquinho mais adiante. E por fim, normas, normas gerais. E aqui eu chamo atenção ao manual da Controladoria Geral da União, da CGU, agora Ministério da Transparência, um manual que define como que um programa de compliance tem que funcionar, tem que ser instalado, um programa de integridade na empresa privada e também em empresas públicas. Então é bacana esse manual porque ele é bem fácil e ele nada mais vai dizer do que a gente vai apresentar nesse monte de aulas, nesse curso em que agora estamos falando da espinha dorsal de programas de integridade, de como que funciona isso, desde o histórico e de onde que veio, até cada uma das aulas que os outros professores vão apresentar. Então eu acho que é uma boa leitura para poder acompanhar melhor todas as aulas tanto essa como as demais. Tá bom? Evoluindo aqui, eu organizei aqui as normas e aí entra numa pequena mistura, né? todos os assuntos do mais macro para o mais detalhado relacionados à anticorrupção. Então desde os atos que podem ser considerados lesivos, até as penas, as penalidades relacionadas a isso e como que o governo, como que o Estado brasileiro ele se organizou para de alguma forma apurar e responsabilizar. Então isso está escrito nessas normas. A gente vai falar um pouquinho da 12.846 porque daí ela entra no detalhe. Então aquelas outras normas elas falam das penas e etc, mas aqui na 12.846 é o nosso foco, a lei da empresa limpa, tá? Porque ela entra direto no que a gente quer conversar. Então vamos lá, eu coloco aqui uma coisa e a ideia não é ser juridiquês, é simplesmente trazer o que eu acho mais relevante para a gente discutir aqui ou apresentar porque a leitura da lei mesmo é simples, é só pegar a lei e ler, né? Então aqui, para a gente poder bater um papo, o que eu trouxe aqui? Primeiro ponto, de tudo que está escrito na 12.846 na parte dos atos lesivos, muita gente fala a lei da anticorrupção, não é só sobre corrupção que ela fala. Ela fala aqui, no item 4, em licitações e contratos com o poder público, esses dois pontos, frustrar ou fraudar o caráter competitivo de qualquer licitação ou contrato com o poder público. Veja, é fraudar o caráter competitivo, não tem corrupção aqui no meio. aqui tem uma fraude que bagunça o processo de licitação a ponto do governo, o do Estado, ele não conseguir o poder público, ele não conseguir saber quem é o melhor empresa para ele poder contratar, seja por preço, qualidade, tanto faz. E aí o segundo, dificultar ou intervir em investigações ou fiscalização para esses assuntos. Então veja só, essa daqui é uma lei que ela não fala só, como a gente pode ver no item 1, 2, 3, sobre condutas relacionadas à corrupção. Ela também fala sobre condutas relacionadas a fraudar ou frustrar o caráter competitivo de licitação. Então empresas, pequenas, médias, grandes, pouco importa, empresas que fazem ou participam ou vendem seus produtos em certames licitatórios, essa lei é muito importante. E outro ponto que eu chamo a atenção aqui, a observação lá embaixo, a aplicação da lei não afasta dessa lei 12.846, não afasta a aplicação das outras leis. Aquela 8666 que eu tinha falado, que é a lei de licitação, de improbidade administrativa, as leis das sociedades anônimas, a lei de concorrência não afasta nenhuma delas. Então ela é aplicada em paralelo. Então é um baita de um problema. Quer dizer, é mais uma norma para a gente cuidar. E o que essa norma diz de penalidade, etc? Agora eu coloco aqui nesse outro ponto. Primeiro, a responsabilidade cível e administrativa para os atos de corrupção. Vamos lá, o que são isso? Administrativo está vinculado lá naquela nossa piramidizinha, na parte marrom mais escura. Qualquer conduta que seja relacionada a essa lei da empresa limpa, então fraude é um caráter competitivo da licitação ou um ato de corrupção, ela pode expor a empresa a uma multa que vai de 0,1 a 20% do faturamento bruto da empresa no último exercício. E se não der para falar qual é o faturamento bruto, de 6 mil a 60 milhões de reais. É um baita de um problema. Só que olha, isso daí é uma multa, não é indenização. Além disso, a empresa precisa indenizar os cofres públicos do dano causado. Então se eu colocar dentro de um exemplo aqui de direção de um veículo, se uma pessoa está dirigindo o carro e ela porque estava andando muito rápida, furou o farol vermelho e com isso bateu em outro carro, olha só que coisa interessante, ela danificou o outro carro, ela tem que pagar uma indenização para aquela pessoa, mas ela também ultrapassou o semáforo vermelho, ultrapassou o farol vermelho e com isso ela cometeu uma infração de trânsito que vai ser passível de multa e pontos na carteira. Então aqui é a mesma coisa, a multa e os pontos na carteira para a lei da empresa limpa está aqui, 0,1% do faturamento bruto. A indenização é outra história. Outra coisa, publicação extraordinária da decisão condenatória. A empresa precisa publicar no website dela, no site de internet, precisa publicar em jornais de grande circulação, quaisquer um deles, onde a empresa estiver, pode ser Gazeta do Povo, O Globo, O Extra, Folha de São Paulo, Estado, qualquer jornal de grande circulação que seja relevante para aquela empresa, para aquela praça, ela precisa pagar a publicação, olha só que coisa. Além disso, inscrição da empresa em cadastro de inidoneidade do governo, ou seja, não vai conseguir mais participar de licitação. Então isso daí são as penalidades administrativas, elas são rápidas, como eu coloquei aqui. Celeris. Me desculpa, vamos lá. Judicial, agora é o outro lado. Aqui, a empresa, ela também pode sofrer alguns tipos de sanções, mas que não são tão rápidas, porque não depende só do órgão público, do poder executivo, depende também do poder judiciário. Então, por exemplo, aqui o primeiro item, proibir de receber incentivo, subsídio ou qualquer coisa, empréstimo público de um prazo de um a cinco anos. Putz, se a gente não quer operar um país difícil para operar, a gente precisa começar a operar, tem uma ideia super bacana, às vezes a gente precisa de empréstimo para isso. e de repente não vai conseguir isso porque está bloqueado. Outra coisa, dissolução compulsória da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, se estiver envolvida num problema muito grave, talvez ela tenha que ser extinta. Está muito grande. Perda de bens e direitos ou valores que representem vantagem. Isso daí é a indenização e a devolução de tudo que é relacionado à infração. Suspensão ou interdição parcial das atividades e, por fim, aquilo que havia dito. reparar integralmente o dano. Então, isso está escrito nessa lei com relação à corrupção e também a frustrar o caráter competitivo ou a investigação sobre isso em certame licitatório. Então, algo bem complexo. Bom, o que a lei diz mais também? Ela diz que o procedimento de apuração e responsabilização dessas condutas será feita pela autoridade máxima de cada órgão dos entes federativos, então município, estado, distrito, território ou o próprio União, a autoridade máxima ela é a responsável por investigar. Mas, vários estados, vários municípios já disseram ou já delegaram essa atribuição para corregidorias ou ouvidorias municipais, estaduais, para que eles fossem as áreas do ente federativo que investigassem. então agora já concentrou de novo. Agora, olha que coisa interessante, todos os estados podem e na União a CGU, ou agora Ministério da Transparência, mas só para falar do braço específico, é a autoridade que vai apurar esse tipo de coisa também. Mas veja, pelo lado administrativo, porque o criminal continua sendo da justiça, com o Ministério Público, naturalmente, porque é uma questão criminal, uma questão indenizatória. Uma coisa também que é disposta aqui, ele fala qual é o procedimento de indenização nessa lei, ele diz que se o empresário de alguma forma ele confundiu os patrimônios da empresa com os dele próprio, o empresário ele pode ter os próprios bens envolvidos nessa situação, porque a lei prevê a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a empresa ela pode ser entendida como de fachada para poder ir atrás do empresário. O acordo de leniência aqui, e aqui é acordo de leniência e não colaboração premiada, ele pode ser feito e as regras gerais mínimas estão nessa lei. Tem que ser o primeiro identificar outros participantes, se houver, apresentar documentos, um compromisso de cessar as condutas, admissão de participação. Nossa, é um baita de um problema, porque para afirmar o acordo e com isso amenizar as multas, por exemplo, redução da multa de até dois terços, dispensar aquela publicação e ainda poder continuar atuando com o ente público porque não vai ser incluído no cadastro de bloqueio, isso só vem se celebrar o acordo de leniência. Mas olha, para poder celebrar tem que admitir a participação e na conduta, o que é um baita de um problema, porque você reconhece tudo o que aconteceu para poder ter o benefício. Então isso tem que estar bem claro. também escreve aqui nessa lei que a preferência da destinação das multas e bens vão ao órgão lesado, justamente para algum jeito compensar. A prescrição das condutas que estão escritas aqui é de cinco anos, só que veja que coisa interessante, cinco anos a partir do conhecimento do ato de corrupção ou de frustração ou caráter competitivo da licitação. Então é uma coisa que de fato demora muito para poder prescrever. Extraterritorialidade eu escrevi aqui, nada mais é para dizer que esta lei ela funciona da mesma forma que a lei inglesa e a lei americana, que se tiver alguma coisa relacionada a Brasil acontecendo fora do país, a lei brasileira se aplica também. Tá bom? Então, evoluindo aqui, vamos falar do decreto agora, que ele detalha um pouquinho mais a lei 12.846, mas a gente vai ver que tem muita coisa que é parecida. Então vamos lá, o decreto federal, ele tem âmbito federal, ele fala de como funciona na União, ele menciona também a possibilidade de delegar como os estados já fizeram e jogam para as suas corrigidorias estaduais ou centralizam, delegam para as corrigidorias. Esse decreto ele prevê as sanções, como que você pode calcular a multa. E aí o cálculo da multa ele é interessante, vamos para cá. O cálculo da multa ele é simples, isso daqui eu tirei do site da CGU, do Ministério da Transparência, porque ele já é perfeito, ele já define exatamente o que acontece. Primeiro a gente tem que somar as agravantes para depois subtrair isso da soma das atenuantes e com isso já vai saber o teto e o piso da multa. E quais coisas que são consideradas ou quais dimensões são consideradas nesse momento pelo decreto? Putz, se a conduta é uma conduta contínua no tempo, aí é mais grave. se a conduta teve tolerância da alta direção da empresa, aí é muito grave, isso daí coloca em risco até reconhecer que a empresa tem um programa de integridade eficaz. Se isso daí também, se essa conduta ela pode interromper uma obra ou um serviço público, é mais grave ainda porque afeta a sociedade muito mais, se é reincidente. Então tudo isso daí entra como agravante. e as atenuantes são não consumir a infração, então acabou não gerando dano. Ressarcimento dos danos causados logo de cara, se conseguiu ressarcir, então ótimo. O grau de colaboração da empresa, então beleza, a empresa pode ter tido um problema em que ela caiu numa situação dessas, mas depois o grau de colaboração da empresa para investigar e tirar tudo isso e colocar em pratos limpos também é considerado para poder atenuar, então é que é muito importante. Às vezes a empresa ou a pessoa já entrou no erro, mas se ela busca remediá-lo de alguma forma, isso é considerado. Então aqui é muito importante. Trazer espontaneamente para as autoridades, isso também é uma atenuante, porque às vezes é algo muito complexo, às vezes a autoridade não consegue perceber, porque é muito grande, o Estado, o país é muito grande, mas se a empresa verifica isso e leva espontaneamente, ela tem um grande benefício, porque moraliza tanto a empresa quanto a sociedade, tá bom? Então isso daí são as atenuantes. Bom, o que mais se fala aqui de encaminhamentos judiciais, aqui eu digo, são regras de trabalho com relação à justiça, então não é uma coisa muito relevante para o empresariado, mas tem que saber que há regras de trabalho não somente para fazer o acordo, mas também para investigar tudo o que aconteceu e também para poder, de alguma forma, levar tudo isso para a justiça, quando que entram a advocacia geral, as procuradorias, o ministério público, tá tudo mais ou menos escrito, bem ou mal, está tudo lá, então de certa forma faz tudo trabalhar mais organizado. Leniência, ele fala um pouco do acordo de leniência, como a gente tinha mencionado já na lei, ele repete as regras gerais e ele regulamenta o cadastro de inidoneidade nesses dois cadastros, o CENEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas e o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Esses dois cadastros são os cadastros onde as empresas serão inseridas caso se envolvam num problema desse e não façam acordo de leniência. E por fim, esse decreto, ele também define quais são os pilares e as características de um programa de compliance ou um programa de integridade eficaz. De novo, não vou entrar em detalhe a todos eles, mas isso será tratado nas outras aulas desse curso, mas é bacana a gente vê-los de uma forma mais ou os vê-los de uma forma única, só para ter uma visão 360. Então, eles estão aqui e eu não estou querendo aqui que a gente consiga lê-los, todos, mas simplesmente eu coloco aqui separado por cores quais são os grandes pilares. Então, primeiro, liderança e estrutura, análise de riscos é o segundo, políticas, controles internos devidas diligências, treinamento e comunicação, monitoria, auditoria e melhoria contínua e, por fim, canais de denúncia e de medida corretiva. Os detalhes estão inseridos ali na coluna da direita. Só que isso daqui é muita coisa escrita, muita coisa repetida, como vocês poderão ver ao ler o material, mas ainda fica meio complexo, até porque não está descrito de uma forma organizadinha assim no decreto. Então, o que eu trago para vocês aqui é um jeito mais organizado dos pilares de programa. Então, para o Brasil, os pilares de programa de compliance são esses que vocês estão vendo agora na tela. Tem que ter o comprometimento da alta direção. Se a alta direção não tem comprometimento, o programa de compliance ou de integridade não será muito eficaz, porque ele nunca vai atingir aquilo que é muito relevante na empresa. Tem que ter padrões de conduta, código de ética e procedimentos de trabalho. O que a empresa espera do seu funcionário? Tem que ter uma carta de valores ali, uma carta de ética, o que a empresa espera com relação a isso para os seus colaboradores. E, para os processos ou atividades mais expostas aos riscos de corrupção, nesse caso, alguns processos de trabalho que definam exatamente como que o colaborador tem que trabalhar. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, reunião com o órgão público. Se a empresa faz muito isso, é bom ter um processo de trabalho que diga para toda e qualquer reunião com o órgão público é obrigatório ter uma pauta prévia aprovada pela liderança mais alta da empresa. Além disso, para a reunião tem que estar inserida na agenda pública do funcionário público ou da autoridade pública. Além disso, tem que ter uma pauta prévia validada com ele. Presença de mais de uma pessoa para que não fique apenas uma pessoa. Depois disso, uma ata desta reunião. Uma ata que é validada com a alta liderança da empresa que de alguma forma é registrada para futuras necessidades. Tudo isso com transparência. Esse é um exemplo, óbvio que varia de empresas pequenas para empresas grandes, mas esse principal em que você define como que tem que ser feita a reunião é muito importante como um procedimento de trabalho. Afinal de contas, às vezes, o que acontece entre quatro paredes a gente não tem como controlar. Mas a gente pode controlar como tudo se deu até lá. E isso daí é muito importante. No fim do dia, se uma pessoa faz algo ou um funcionário da empresa faz algo desrespeitando esse processo, você consegue perceber e com isso agir. Agora, se a pessoa fez algo entre quatro paredes, você não tem como saber às vezes, então fica mais difícil de agir. Então é bom ter um processo de trabalho para isso. treinamento eficaz e periódico. Periódico tem que acontecer de tempos em tempos, o que já sugere que tem que ter um plano de treinamentos. Ah, mas a minha empresa é pequena, eu não tenho condições de fazer um plano todo estruturado. Não tem problema. Tem que ter o quê? Anualmente, de repente, uma conversa sobre o assunto. Registra que teve essa conversa. Quais foram os tópicos abordados? Anual já está de muito bom tamanho para uma empresa com dez pessoas. Eu sempre trago um exemplo de um grande amigo meu, que tem uma empresa que tem oito colaboradores. Ele perguntou para mim, como que eu faço para ter um programa de compliance? Eu falei, o que você tem aí? Ele falou, eu tenho uma carta de valores na empresa com dez mandamentos. E lá no meio fala, tem que ser íntegro em todas as relações, tanto dentro quanto fora da empresa. Não há como comprar negócios. Porque veja só, não precisa falar de corrupção. É só não comprar negócios. Então, não compro nem de ente privado nem de ente público. Não comprar negócios. a gente entrega negócios pela qualidade e pelo custo que precisa. E não porque a gente comprou alguém. Então, isso daí é um mandamento que está bem claro. Então, quando ele me falou que ele já tinha isso e que a cada semestre, ele nas reuniões de fechamento de semestre com todo o time, são oito pessoas, com todo o time, ele fala daquilo e ele replica todos esses valores, eu falei, nossa, você já está treinando, você já tem código de ética, você já tem um procedimento escrito. Ele tem outro procedimento, contato com órgão público ou licitação, só ele e o sócio dele vão. Putz, isso daí é o grau mais alto que tem. Ah, como que você impede que ele faça? Mas aí que está. Se ele está com um programa de integridade porque ele quer, ele segue isso. Uma coisa que ele tem que ter clara, vai que ele recebe uma proposta indecorosa. Pode acontecer, seres humanos, não é uma questão relacionada ao órgão público de um país X ou de um estado Y ou de um país. Tanto faz. Seres humanos falham, seres humanos podem ser corruptos ou não. E você, tendo contato com o órgão público, você automaticamente tem contato com a possibilidade de ter um ser humano que quer garantir um benefício próprio em detrimento ou benefício social. Não há problema com isso, isso daí é natural. O que fazer numa situação dessa que você vai diferenciar? E ele tem claro, ele sabe qual é o advogado dele que vai cuidar disso, ele já sabe exatamente se precisar, o telefone do advogado e também de canais de denúncia do estado, do governo. Então é algo que ele já tem claro. Putz, é uma empresa pequena, de novo, oito pessoas. Vamos lá, evoluindo aqui, controles internos eficazes. Então, quais são as suas atividades mais expostas? Para poder pagar a propina, tem que ter dinheiro, tem que ter controle do seu estoque, porque às vezes você pode dar como estoque, às vezes pode dar como dinheiro, por exemplo. Tem que ter um controle da contratação, porque aí você também controla quem você contrata. Então tenha controles internos que dizem, o estoque ele tem que estar bem claro. Todo produto que saiu, saiu porque foi vendido para alguma pessoa. Todo dinheiro que entrou, que foi faturado ou todo dinheiro que foi gasto com algum tipo de consultor, o consultor ele tem que ter algum tipo de atividade agregada. Então, esses controles de cheque para tudo que sai, para tudo que entra, por que você contratou alguém. Contratou porque é a melhor opção ou contratou porque alguém pediu fazendo um favor para alguém? Esses controles numa empresa pequena, eles são fáceis de desenhar, só tem que estar relacionado à atividade que está exposta e a liderança da empresa, o proprietário da empresa ele tem que suportar, senão, não segue. disciplina, tem que ter medidas disciplinares e aplicáveis àquilo que foi visto de indevido. E transparência, de doações para candidatos, reuniões com autoridade pública, etc. Ah, pode doar para candidato à empresa? Não, não pode. Mas o que pode acontecer é doar para uma ONG e se essa ONG é vinculada com o candidato? Você tem que saber disso para poder proibir esse tipo de atividade se necessário. Tem que ser o quê? Devidamente diligente. Ah, e se a empresa não pode doar, mas a pessoa física pode doar? Claro, isso é um direito constitucional. Mas a pessoa física vai doar e ela recebe bônus da empresa às vezes? Será que não pode ter uma confusão ali? Putz, então tem que deixar claro que o que a pessoa está fazendo é pessoal e tem que deixar claro da melhor forma possível que isso nada tem a ver com relação à empresa e que a empresa não está reembolsando esse colaborador ou esse executivo se for uma empresa maior dessa doação. Tem que deixar claro. Senão, a gente tem problema. Então, por isso, transparência, poder, algumas coisas podem, mas com transparência. Agora, olha só, esses pilares, eles têm que ser desenhados para a empresa, de empresa para empresa, porque não tem uma fórmula do bolo como vocês bem verão nas outras aulas. O que você tem que conseguir controlar é que as estruturas do programa de compliance ou de integridade que está sendo criado sejam dimensionados de acordo com as especificidades da empresa. então, o número de colaboradores, a complexidade da hierarquia da empresa, o uso de terceiros nas atividades, tem muito despachante, tem muito advogado, tem muita, e não pela profissão, mas sim pelo trabalho. O trabalho, de advogados, via de regra, ele diariamente tem contato com o órgão público. O despachante diariamente tem contato com o órgão público. Então, esses processos, naturalmente, estão mais expostos. porque tem contato com o órgão público. Então, o grau de interação com o poder público, ele também tem que ser considerado, você participa muito de, a sua empresa participa muito de licitações, a sua função participa muito de licitações ou cuida de processos dessa natureza, tenha controles um pouco melhores e mais transparência e registros. Tudo isso para evitar. Mas veja só, isso daí é a idealização do programa. Caso tenha algum problema, as autoridades públicas, elas irão o quê? Buscar aferir a efetividade deste programa frente às irregularidades. Então, e tem um aí que a gente consegue ver mais à direita do slide. O programa, como que ele agiu frente à irregularidade? Você descobriu algo, fingiu que nada estava acontecendo, disse que iria aguardar a intimação oficial das autoridades públicas, ou disse que está apurando e o quanto antes trará? Ou descobriu tudo o que aconteceu e deu visibilidade para a autoridade pública, para poder ajudar na solução? Tudo isso são decisões que devem ser adotadas, o que se sugere é que são decisões muito complexas, então a pessoa para poder adotar uma decisão tanto para lá quanto para cá, ela precisa estar orientada por profissionais competentes. teve comprovação dos treinamentos da pessoa autora do ato lesivo? Porque no final você pode ter tido um grande plano de treinamento, muito bem executado, centenas de pessoas, milhares até, ou dezenas de pessoas treinadas, mas aquela pessoa que fez a besteira não foi treinada. Vem a pergunta, por que não foi treinada? Porque ela não achava relevante e você foi condescendente com isso? Ou porque a pessoa ficou se esquivando e você já aplicou medida disciplinar porque ela não foi? Veja só que interessante a diferença de um para o lado e para o outro. Comunicação pronta e espontânea do ato administração pública. Não é de forma leviana que sai correndo para avisar. Apura, vê se tem verdade naquilo, se tem consistência, envolva o advogado, envolva um consultor para poder decidir se vai adiante ou não. Mas passe por esse caminho e não demore muito, esse daí é o problema, porque talvez as autoridades já estejam apurando. Esse é o conceito que a lei traz e que o decreto traz. A remoção dos colaboradores envolvidos antes da notificação da autoridade, ou seja, você como empresário, a empresa onde você trabalha, ela tem que adotar uma postura proativa, uma postura protagonista para resolver o problema e não reativa. Porque se for reativa, pode cair numa situação do tipo, ah, se ninguém pegar, aí eu consigo sair bem. Não é isso que queremos. Não é isso que traz um programa de compliance ou de integridade eficaz. Colaboração plena com as autoridades é trazer informação, é trazer documento. Tem documento com idioma em outro, tem documento escrito em outro idioma? Tradução com validade jurídica, juramentada. Para quê? Para apoiar. Isso daí é colaboração plena. Comprovação da não participação, tolerância ou ciência de pessoal de alto nível da empresa. Proprietário ou então executivo se a empresa for grande, a área de gestão ou direção da empresa. Se essas pessoas participaram, fatalmente o programa vai ser tido como não eficaz e a empresa vai sofrer mais com isso. Por quê? Porque gastou dinheiro para ter um programa de integridade ou de compliance que nada trouxe. Então, esses daí são os pilares para o Brasil. Bom, já indo mais no adiante aqui para a gente encerrar, aqui temos um resumão do que as portarias dizem. É um resumo que eu vou passar porque a gente não precisa ficar lendo o documento. O documento vocês podem pegar e entrar diretamente no site e tirar as próprias conclusões dele. Isso não são muito complexos. As portarias 909, 910, 2200 da CGU elas simplesmente dizem a forma com que o procedimento de apuração se dá dentro da Controladoria Geral da União, ex, né? Controladoria, agora Ministério da Transparência do começo ao fim. Isso não é uma coisa que só precisa se estiver enfrentando um problema com o seu advogado, com o seu assessor lhe apoiando. Então, para os advogados, isso daí também é algo muito relevante. a portaria 910, a portaria da AGU conjunta, né? E a 909, elas também falam de como será a aferição ou a forma com que a empresa apresentará o seu programa de compliance perante as autoridades para demonstrar que ela buscou fazer o melhor, que a empresa se organizou para evitar o problema, que nada é perfeito. afinal, o ser humano tem livre-arbítrio. Os problemas, eles acontecem porque o ser humano pode decidir fazer algo de indevido. O que importa aqui é como que a empresa se estruturou, como que a empresa definiu como vai ganhar os seus lucros. Então, nesse ponto, o que importa aqui é como a empresa definiu que seriam os seus controles. O ser humano fazer a besteira lá na ponta pode acontecer. o importante é a empresa não estar desorganizada intencionalmente, pode acontecer, ou desorganizada para lidar com esse tipo de problema, principalmente quando tem muito contato com o órgão público. As portarias conjuntas da CGU e CGU com o ex-ministério também da micro e pequena empresa definem o que é esperado da micro e pequena empresa quando se trata de programas de integridade e corrupção ou de combate à corrupção, de compliance. E nada mais se vê lá do que uma tradução de tudo que a gente conversou aqui, em especial daqueles pilares. É óbvio que uma análise de riscos não é esperada para um pequeno empreendedor. Mas um controle de livro-caixa, sim. Controle de estoque, se for o caso para a empresa, também. Porque isso daí já é regra contábil e fiscal. Então ter isto bem definido é o que se espera. Até processos de trabalho, como eu havia mencionado, meu colega, o processo de trabalho de quem tem contato com órgão público, só o proprietário da empresa. Ok? Isso é um processo de trabalho que deixe claro para todos. Algum tipo de controle e medida disciplinar. Imaginem, uma pequena empresa que tem um caixa pequeno. Se algo de errado acontece com aquele caixa ou um controle indevido no estoque, o proprietário tem que aplicar uma medida disciplinar e uma correção do processo para que isso não volte a acontecer. Com isso, o trabalho da empresa, os processos internos estarão mais robustos. É só isso que se espera. Então eu convido vocês a verificarem a portaria conjunta da CGU-Mistério da Micro e Pequena Empresa de número 2279, de 2015 também, para que vocês possam, de alguma forma, entender para quem é Micro e Pequena Empresário, o que se espera da autoridade. E nada mais é do que a gente já falou, como eu disse. As instruções normativas que temos aqui nada mais são do que definições de como que o cadastro das empresas inidôneas acontece. Então é uma coisa mais de fluxo de trabalho operacional, não precisamos discutir aqui, é uma mera leitura, e também o que é definição de receita bruta da empresa. E a definição, que já está bem difundida, é da lei de imposto de renda em pessoa jurídica, dos idos de 1970 e alguns quebrados, então da década de 70, que define que é tudo que é faturado naquele período fiscal. Então, isso daí é o que se diz. E o manual? O manual, ele explica o que a gente está dizendo aqui. Ok, pessoal? Bom, continuando aqui e já finalizando, eu trago para vocês alguns materiais extras com os links de endereço que podem ser acessados. Então, para quem quiser, o primeiro que eu destaquei em vermelho aqui, é o manual de implantação de programas de integridade do Ministério da Transparência e Contraladoria Geral da União. E lá está descrito exatamente todos os pilares pelo viés ou pela percepção do regulador brasileiro. Logo mais abaixo, eu tenho um guia norte-americano, para quem quiser verificar como que nos Estados Unidos as pessoas pensam os programas de compliance ou programas de integridade. temos alguns outros manuais e também a OCDE aqui como um site de consulta para poder ter acesso ao que mais se diz sobre compliance e integridade ao redor do mundo. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês era isso. Hoje, eu permaneço 100% à disposição nas mídias sociais para conversar, até pelo próprio curso aqui, para tirar dúvidas, explicar algum ponto mais no detalhe e eu agradeço a atenção de vocês nesse período na nossa conversa. Então, muito obrigado e tenham um bom curso aí pela frente. Tchau.